Música Conversa com meu povo na solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria está sempre presente espiritualmente em todas as assembleias eucarísticas da igreja. Hoje, entretanto, a sua presença é qualificada, é diferente, porque é a ocasião, em certo sentido, a grande oportunidade que Deus nos dá para celebrar a Divina Liturgia. A Eucaristia que a igreja celebra hoje em nossas igrejas é a ação de graças a Deus, pelas grandes coisas que Ele fez em Maria. A ação de graças a Maria pelas coisas imensas e pela maternidade que ela realiza em relação ao Seu Filho Jesus e também em relação a cada um de nós. Contemplamos a Deus, as maravilhas do vosso amor, cantamos na liturgia desta festa da Imaculada Conceição. E Maria é uma maravilha do amor de Deus por nós. Para que esta festa não fique externa, fora de nós, como uma celebração dos privilégios de Nossa Senhora, mas ela nos toque e nos envolva profundamente, devemos compreender tudo à luz da palavra do apóstolo São Paulo na Carta aos Efésios. Deus Pai nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados aos seus olhos no amor. Todos, portanto, todos, sem exceção, somos chamados a ser santos e imaculados. É a nossa verdadeira destinação na vida. É o projeto de Deus para nós. Na Carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo contempla o plano de Deus, pensando não apenas nas pessoas individualmente, mas a igreja que é chamada esposa de Cristo. Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com o batismo e com a palavra. Pois Ele queria que ela comparecesse diante dEle toda esplendente, sem marcas, sem rugas, mas santas, santa e imaculada. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos a festa da Imaculada Conceição. Hoje também, para o Brasil, é o Dia Nacional da Família. Um apelo muito forte em favor da vida e da família que a igreja tem feito nesses tempos, dadas as políticas, as campanhas contra a vida e contra a família. Tenho alegria de celebrar a Santa Missa de manhã cedinho, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha. Um abraço ao Padre Adailson e a todo o povo que prepara e realiza esta bonita festividade. Celebra a Santa Missa do Centenário das Irmãs Filhas de Santana Sesc Centenário 150 anos das Irmãs Filhas de Santana A Santa Missa celebrada na Catedral nesse dia da Imaculada Conceição às 9 horas da manhã Um histórico muito bonito de presença na igreja aqui na Amazônia das Irmãs Filhas de Santana Colégio Santa Rosa Colégio Gentil Bitancur e outras presenças históricas que já aconteceram em vários lugares e realidades da nossa região. Um grande abraço às irmãs o desejo de nós estarmos presentes para fazer esta festa com a presença das irmãs e a ação de graças a Deus por tudo o bem que elas realizam entre nós. Também hoje celebra a Santa Missa na paróquia da Imaculada Conceição no Castanheira Um abraço ao Padre Severino Deus abençoe É claro que a paróquia também tem os seus momentos de sofrimento porque o vigário paroquial Padre Donato faleceu há poucos dias a oração por vocês a oração por toda a paróquia e o desejo de que vivam bem essa experiência da festividade da Imaculada Conceição Também em Benfica a paróquia de Nossa Senhora da Conceição Um grande abraço Padre Saúl das festividades que ocorrem no dia de hoje aí na sua paróquia Deus santifique cada vez mais o seu povo Deus santifique cada vez mais a participação desse povo na vida da igreja Dessa forma nós temos essas celebrações da Imaculada Conceição em vários pontos de nossa Arquidiocese e desejamos que sejam vividas com muita intensidade estamos no tempo do Advento tempo muito adequado para a devoção a Nossa Senhora queremos olhar para a Virgem Maria como esse sinal luminoso que nos acompanha e nos sustenta na vivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo E agora vamos às perguntas que nos foram enviadas com algumas questões para as quais nós procuramos juntos as respostas Primeira pergunta é de Alain Reis Eu queria saber como é que estão as arrecadações da campanha Belém Casa do Pão Muito obrigado Alain pela sua pergunta Nós não temos ainda em mãos os resultados No ano passado nós passamos de 30 mil cestas básicas Neste ano o nosso desejo é superar mesmo com todas as questões das crises pelas quais passa a sociedade Mas eu tenho experimentado uma coisa muito bonita na vida da igreja Às vezes você tem uma crise na sociedade mas a generosidade a partilha a corresponsabilidade aumentam dentro da igreja E eu fico feliz quando posso dizer essas coisas As nossas comunidades aprendem a ser solidárias aprendem a participar aprendem a se envolver e tenho a certeza de que nesse projeto Belém Casa do Pão também acontecerá o mesmo nesta ocasião nesse mês de dezembro Se Deus quiser dentro de poucos dias quando terminar a campanha eu poderei dar através dos nossos programas uma resposta mais completa pelos dados que a Cáritas da Criocesana de Belém vai enviar-me e assim nós poderemos dizer como as coisas andaram Você faz a pergunta Alain e eu me alegro porque nós temos tanta gente que quer ajudar no tempo do Natal O que a Cáritas faz? Ela se torna essa intermediária para que esses donativos cheguem às paróquias A Cáritas não se torna um centro de distribuição de cestas básicas Cada paróquia que conhece as pessoas necessitadas e muitas paróquias estão cadastrando as pessoas que chegam àquela paróquia fazendo o pedido e acompanhando essas pessoas durante o ano Eu me alegro muito quando as coisas acontecem assim A próxima pergunta é de Dona Clotilde Duarte da Basílica de Nazaré Eu gostaria de saber se eu participando de uma missa como eu participo quase todos os dias às seis e meia ou sete horas da manhã Se eu quiser participar de outra ao meio-dia ou às dezesseis horas qual seria o valor que eu teria? Qual seria o que que viria de importância nas três missas? Ou basta só uma para que eu assista? Muito bem Dona Clotilde Não há necessidade estrita de que a gente participe de mais uma missa por dia O costume da igreja é muito bonito que a gente celebra a Eucaristia todos os dias eu vou dizer-lhe eu como celebro pelo menos uma missa por dia quase todos os dias celebro uma segunda missa porque eu vou às paróquias é claro que eu comungo na primeira e na segunda missa um fiel que participa de uma missa pode participar numa segunda missa também a igreja quer nos ensinar para que a pessoa não fique participando de duas, três, quatro, dez missas como se fosse fazer uma caderneta de poupança não, não é assim não no céu Deus nos conhece sabe o que nós precisamos sabe o quanto é importante para nós ouvir a palavra de Deus e participar da santa missa é claro uma pessoa tem a possibilidade de ir a uma segunda missa parabéns não faz mal algum ao contrário e ela pode comungar nessa segunda missa mas que ela não pense em fazer essas coisas dizendo assim agora eu vou ter uma reserva maior de graças no céu mais do que a outra pessoa que foi uma missa só além disso é muito importante dizer dona Crotilde que nós precisamos estar atentos para nunca faltar da missa do domingo não posso exigir de todos os fiéis irem à santa missa diariamente eu fico pensando a senhora frequenta a basílica a quantidade de gente que vai à missa todos os dias na basílica quando eu celebro as dezoito horas na basílica de Nazaré eu sempre me impressiono a gente começa a missa a igreja não está totalmente cheia dali um pouquinho está cheia todos os dias pessoas que saem do trabalho passam para assistir a missa cotidiana Deus seja louvado porque isso é muito importante para todos nós pergunta agora de Marcos de Araújo também da basílica de Nazaré Dom Alberto eu gostaria de saber se quando a gente vamos confessar a gente conta todos os pecados ou pecados mais graves ou mais leves muito obrigado Marcos pela sua pergunta Deus abençoe o seu trabalho na guarda de Nazaré é claro que quando eu me confesso eu devo confessar todos os pecados dos quais eu me lembro eu aprendi uma coisa e que gosto de passar para as pessoas quando eu vou me confessar e procuro fazê-lo cada mês eu faço um exame de consciência em que eu preciso crescer onde é que eu errei e eu levo para a confissão aqueles pecados que cometi que espero não sejam graves mas Deus é que sabe o tamanho do perdão porque ele sabe o tamanho do pecado e eu não me preocupo se é pecado grave pecado leve pecado é pecado eu procuro confessar-me e buscar o perdão de Deus e a penitência e penso que todos nós podemos fazer assim faça o exame de consciência e com sinceridade com verdade com clareza diga ao confessor os seus pecados cometidos nós todos podemos e devemos fazer assim pergunta agora Maria de Nazaré também da Basílica de Nazaré eu gostaria de saber de D. Alberto quem mantém as creches e os hospitais da Arquidiocese muito obrigado Dona Maria de Nazaré porque a sua pergunta nos ajuda a esclarecer muitas coisas nós não temos um hospital que seja de administração da Arquidiocese de Belém tem o hospital da Ordem Terceira que na sua origem é da Arquidiocese e as propriedades são da Arquidiocese mas está já desde anos e anos mais de 100 anos na mão de uma irmandade que administra então a Arquidiocese não administra essa irmandade que administra que cuida e que organiza toda a assistência neste hospital temos o hospital de Guadalupe que é das irmãs do Preciosíssimo Sangue então elas agora também por questões administrativas alugaram este hospital estão nesse processo de aluguel agora de arrendamento me parece para uma outra instituição que vai tomar conta deste hospital nós temos o hospital da Divina Providência em Marituba que é da congregação dos pobres servos da Divina Providência Deus sabe a luta Padre Gustavo que administra o hospital sabe a luta que é administrar justamente por causa das verbas que faltam das verbas que são asseguradas pelos governos estadual ou municipal e depois não chegam e as dívidas que se acumulam então é uma luta para administrar todas essas coisas as creches que nós temos na arquidiocese como aquelas que são administradas pela paróquia de Nazaré elas são administradas pelas respectivas paróquias que através da caritas paroquial ou das obras sociais procuram os recursos de colaboração das pessoas de convênios de verbas de tudo isso para manter estas respectivas obras sociais cabe a cada paróquia buscar também os recursos necessários a administração destas entidades justamente porque nós enquanto arquidiocese não teríamos recursos para administrar diretamente todas estas instituições caríssimo irmão caríssima irmã boa festa da imaculada para todos vocês Deus abençoe a você Deus abençoe a sua família em nome do pai do filho e do espírito santo amém